Raquel, eu entendi. O litos consórcio, quando a lei mandar que ele seja necessário, ou quando a relação jurídica discutida em juízo for indivisível, então eu tenho um litos consórcio necessário. Gente, o facultativo, eu quero que vocês tomem cuidado, porque às vezes, imagina que houve um evento danoso, muitas vítimas, e elas resolvem se reunir, ou às vezes, gente, uma determinada categoria de servidores públicos se reúne, porque eles não estão recebendo um benefício da categoria, então eles resolvem se reunir contra a fazenda pública, enfim. E aí, às vezes, a quantidade de sujeitos ali naquele polo pode prejudicar o andamento do processo, pode comprometer a duração razoável do processo, ou até mesmo o quê, gente? Comprometer o cumprimento de sentença. Então, quando se trata de litos consórcio facultativo, o excesso de litos consortes, quando a gente tem, na verdade, uma quantidade considerável, de litos consortes, no litos consórcio facultativo, fala-se que ele é o quê? Multitudinário. É o litos consórcio de galera, tá? Então, volta aqui para mim. Raquel, como é que fica, então, essa questão do litos consórcio facultativo multitudinário? O juiz poderá limitar o litos consórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução. Então, aqui, ó, o juiz, ele pode limitar o litos consórcio facultativo quanto ao número de litigantes, seja na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este litos consórcio, ele comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento de sentença. Aí, olha que interessante, o requerimento de limitação interrompe o prazo para manifestação ou resposta, tá? O requerimento de limitação interrompe o prazo, pode ser o réu, né? Pedindo para limitar, para desmembrar esse litos consórcio. Então, o requerimento, ele interrompe o prazo para manifestação ou resposta que recomeçará da intimação da decisão que o solucionar, tá? Olha que interessante, gente. Aqui nós temos também o destaque para o 1015, né? Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre exclusão de um litos consórcio ou rejeição. Então, a decisão que exclui, né, o litos consórcio ou que rejeita o pedido de limitação do litos consórcio, tá? Então, aqui cabe agravo de instrumento. Isso aqui, lembra, é muito fácil saber se ele é facultativo, né? Raquel, e o necessário? Olha o artigo 114. O 114 diz, o litos consórcio será necessário, né, compulsório, obrigatório, por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litos consórcios. Então, ele será necessário por disposição de lei, né, ou é por lei, ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença, ela depender da citação de todos que devam ser litos consórcios. Gente, a ideia inicial é que o litos consórcio necessário, ele se forma no polo o quê, gente? No polo passivo, tá? Porque é muito difícil você entender que, por exemplo, há o litos consórcio ativo necessário, ou seja, só pode demandar se tiver todo mundo junto, entende? Porque isso, de alguma maneira, isso afetaria o princípio da inafastabilidade da jurisdição, meu direito de ação, né? Então, quando muito, o nosso legislador exige consentimento. Ah, a pessoa casada, dependendo do regime e dependendo da ação, ela precisa do consentimento para propor a ação. Não é que ela tem que estar em litos consórcio, ela precisa do consentimento, né? Agora, se eu vou demandar uma pessoa casada num determinado tipo de ação, ação real imobiliária, e o casamento não é regido pela separação absoluta de bens, então eu tenho que colocar os dois no polo passivo. Então, normalmente, o litos consórcio necessário, ele se forma no polo o quê, gente? Passivo do processo. Beleza? Então, eu coloquei para vocês aqui, ó, litos consórcio facultativo, o re... Gente, percebam bem aqui, quando é que o litos consórcio, na verdade, aqui, ó, gente, esse aqui, ó, eu vou ter que alterar isso aqui. Esse conceitinho aqui é um outro conceito, gente. Tá? Pode ignorar, eu vou colocar certinho no material. Litos consórcio facultativo, então, a reunião dos sujeitos é voluntária, tá? A reunião dos sujeitos é voluntária, e o litos consórcio necessário é por determinação legal, ok? Exemplo, a ação declaratória de uso capião é um exemplo de litos consórcio necessário, porque o próprio código, ele diz, olha, quando você vai entrar com a ação declaratória de uso capião, você tem que colocar no polo passivo o atual titular formal do bem, os confinantes, os vizinhos, e também os eventuais interessados, que serão citados por edital, tá? Então, aqui, é um caso de litos consórcio por determinação legal. Agora, é possível também um litos consórcio necessário, obrigatório, em virtude da relação jurídica discutida em juízo. O fato que, gente, dessa relação ser indivisível. Exemplo, quando você entra com a ação anulatória de casamento, não tem como anular o casamento só para um dos dois, não tem como anular o negócio jurídico só para um dos dois. Por exemplo, quando a gente entra com a ação pauliana, no caso de fraude contra credores, você quer invalidar, anular, né, desconstituir o negócio jurídico. E aí, você coloca o quê? Contra aquela pessoa, o devedor, e o terceiro que negociou com ele. Então, não tem como você desconstituir aquele negócio jurídico só para um. Então, por quê? Porque a relação jurídica discutida em juízo, ela é incendível, indivisível. Tudo bem? Muito bem. Raquel, o que mais? Gente, aqui eu coloquei para vocês alguns exemplos, né? Por exemplo, se eu vou propor uma ação real imobiliária, ó, ação real imobiliária, contra uma pessoa casada, salvo no regime da separação absoluta, o código diz que ambos os cônjuges serão necessariamente citados. Ambos os cônjuges. Então, aqui é um caso de lidos com sócio determinado o quê, gente? Pela lei, tá? O caso que envolve capacidade processual das pessoas casadas. Tá? A mesma coisa, se eu vou promover uma ação possessória, tá? Nas ações possessórias. Ele coloca, a participação do cônjuge, do autor ou do réu, somente é indispensável nas hipóteses de composse ou ato por ambos praticado. Beleza? Outra coisa, na oposição. Na oposição, lembra, existe A e B discutindo em torno de um determinado bem. O A tá reivindicando um bem contra o B. O C aparece e diz, não é nem seu, nem seu, é meu. Então, a oposição, olha o que tá escrito aqui, gente. Quem pretender no todo ou em parte a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu, poderá, até se proferir a sentença, oferecer oposição contra ambos. Então, A tá reivindicando um bem contra B. O C aparece e apresenta oposição necessariamente contra A e B. É um caso de litos consórcio necessário por determinação legal. Tudo bem até aqui? A nossa, aqui eu fui colocando os dispositivos legais, tá? Do litos consórcio pra leitura. Olha que interessante. Quanto ao resultado, quanto à decisão a ser proferida. Quando o litos consórcio é unitário, vem de único resultado. Gente, litos consórcio unitário, normalmente ele, ó, normalmente, o unitário, ele é um litos consórcio que, quando você analisa os casos, em muitos casos de litos consórcio necessário por que a relação é indivisível, vai ser também o quê, gente? Unitário. No unitário, a decisão do juiz tem que ser igualzinha pra todos os litos consórcios envolvidos. Então, único resultado. Lembra que eu falei do casamento? Tem como anular o casamento só pra um? Não tem jeito, não. Então, nesse caso, Raquel, ele, além de ser necessário, ele também vai ser unitário, tá? Pode voltar. Raquel, E o que seria um litos consórcio simples ou comum? Aqui, a decisão, o resultado, ele pode ser diferente para os litos consórcios envolvidos. A ação mesmo de uso capião, embora seja um litos consórcio necessário por força de lei, tá? Ele é simples, tá? O resultado será diferente. Outra coisa, se você colocar aqui, lembra aquele caso dos servidores que se reuniram pra exigir um determinado benefício? É um litos consórcio facultativo. Eles se reuniram porque, né, tinham afinidade de questões ali. Mas o resultado pode ser diferente? É a mesma coisa de pessoas que frequentaram uma festa, que teve um problema, tiveram danos, resolveram entrar juntos, e aí cada um vai ter uma indenização diferente porque vai levar em consideração a extensão do dano de cada um. Ele é facultativo, mas quanto ao resultado, ele é simples ou comum, tá? Então, quando a decisão tem que ser única, ele é unitário. Quando a decisão puder ser diferente, ele é um litos consórcio simples ou comum, tá? No mais, eu coloquei alguns dispositivos, gente. Aqui, ó, quando o litos consórcio, principalmente quando ele é unitário, né, lembra, Raquel, quando o réu não apresenta contestação, ele é revel. A revelia não produz a confissão ficta se, havendo vários réus, algum deles contestar a ação, que seria a possibilidade de um réu pegar carona aí na contestação do outro, né? Outra coisa, o recurso interposto por um dos litos consórcios a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos dos seus interesses, que é o efeito expansivo subjetivo do recurso, né? Isso é importante. Havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um dos devedores aproveitará os outros quando as defesas opostas ao credor lhes forem comuns, tá? Aí, o que mais? Não se conta em dobro o prazo para recorrer quando só um dos litos consórcios haja sucumbido. Súmula I-641 do STF, tá? Outra coisa, o 229, ele é um artigo importante, eu vou fechar com ele, ele fala sobre a dobra de prazo. Se num processo você tem litos consórcios com advogados diferentes, de escritórios diferentes, e o processo, ele for físico, que é raríssimo, o prazo para os litos consórcios vai ser sempre contado em dobro, tá? Agora, se o processo for eletrônico, esquece, tá? E aí, é o 229, ó, cessa também a contagem do prazo em dobro se a venda apenas 2 réus é oferecida a defesa por apenas um deles. Então, depois do prazo em dobro para a contestação, o prazo volta a ser simples, tá? Mas lembra, essa regra de dobrar o prazo para os litos consórcios com advogados diferentes, de escritórios diferentes, só vale se o processo for físico, tá? Por quê? Porque não se aplica o disposto no caput aos processos em autos eletrônicos, que é a nossa grande realidade de hoje, tá? Então, eu fiz aí essa seleção de alguns artigos importantes envolvendo aí o litos consórcio, né? Porque ele tem esses desdobramentos, né? Na parte de prazo, na parte de recursos também, a possibilidade do recurso de um litos consórcio aproveitar os outros, né? Deu, na hora de desistir também, eu não precisar de anuência de ninguém, tá? Dos litos consórcios, que os recursos têm um tratamento específico, ok? E espero que vocês tenham aí compreendido as principais informações, principais características dos diferentes tipos de litos consórcio. Até a nossa próxima aula. E até a próxima aula.